Natal Luz de Gramado, viva este espetáculo! Apoio Broker Turismo Às vezes parece que simplesmente não vai dar tempo Não, não é uma questão de dar tempo Você faz o seu tempo Você decide o que deve ser feito agora e o que pode ficar pra depois Porque o tempo passa cada vez mais rápido Porque o mês passa num segundo Porque o dia é uma eternidade Por isso estamos aqui Pra você pôr o pé na estrada Viajar o mais longe possível Para ter o tempo em suas mãos Por isso estamos aqui